E aí, gente, a escolinha aqui, a escolinha do Gol Quadrado aqui, gente, olha Olha os alunos aqui como são comportados, olha Tá vendo, ó? Aqui, ó Ó, já tem um aqui dormindo Tá vendo aqui, gente? Aqui é a escola do Gol Quadrado ali, ó Aquele ali é o motorista, olha o... Olha o micro-ondas aqui, o micro-ondas de carregar o pessoal Cadê o motor do micro-ondas? O motor eu botei ali pra fazer a revisão Ó, gente, tá aqui, ó Aqui é a escola do Gol Quadrado, gente, tá aqui Merenda, merenda Já tão querendo merenda, nem começaram a estudar, gente Tão querendo merenda, ó Cadê Gabriel? Ô, Gabriel, vem Diga, Gabriel, presente, professora Diga, vá Eita, gente, tá arrumando essas cadeirazinhas aqui, gente Pra botar na ferramenta arrabou e tiramos essa ondazinha aqui Com a faminha aqui, a família sarrabui É não, cumpadi, Tony, cadê ele? Já correu, já Eu tô ajeitando o motor Tá abaixando o motor, é, Tony? É Olha aqui, gente, isso aqui é o... É o transporte dos alunos, gente, olha Tá vendo aqui, ó Olha aqui o motorzão aqui É É É Tá aí, gente, tá mostrado aí a escola do Quadrado aqui Do Gol Quadrado, ó A escola do Gol Quadrado Tem aluno dando trabalho aqui Ei, senta no teu canto Ei, vai pro teu canto, vai pra tua carteira Senta na tua carteira Tá vendo? Hoje eu sou o professor, gente Eu sou o professor aqui da escola, viu? É o professor Barriga Aqui, gente, tá indo, ó Oi? É o professor Linguiça Cadê o professor Linguiça? Chega, professor Linguiça Fala lá, os alunos é aquilo lá, pra que pra escola Tem mais alunos ali, é Ó, tá chegando alunos, gente Lá na frente, ó Cadê? Cadê eles? Lá na frente os alunos chegam lá, gente, ó É É O professor É o professor, você já falou que é um biscoito Chico, pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau